A campanha de imunização infantil contra a Covid-19 teve início na cidade do Rio de Janeiro em mais 11 capitais. Para sanar todas as dúvidas sobre a vacinação infantil, recebemos no debate virtual de hoje a pediatra Tânia Petralha, secretária do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tânia, seja muito bem-vinda. Olá, Marcela. Em nome da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu agradeço o convite para nós conversarmos sobre o tema. O prazer é nosso. A gente agradece também a sua participação aqui no debate virtual de hoje. Bom, o calendário de cada município é diferente? Explica para a gente como vai funcionar. É, Marcela, realmente existe uma estratégia global que é orientada pelo Ministério, mas cada município faz a adaptação de acordo com a sua situação logística, suas demandas internas. Então, é melhor a população ficar atenta para o que o município orienta. Sem contar que também a gente entende que pode começar a estratégia de um jeito e no meio do caminho sofrer alguma modificação por conta de demanda maior de uma faixa etária, ou mesmo porque o imunizante atrasou e não chegou. Enfim, tem uma série de intercorrências que podem influenciar. Então, eu acho que o ideal é a população ficar atenta para as orientações das instituições aí de cada município. Na cidade do Rio de Janeiro segue o critério por idade, né? Mas aquelas pessoas que têm, aquelas crianças com deficiência ou com morbidade, que apresentarem um laudo que comprove a condição de saúde, podem ser vacinadas a qualquer momento? Sim, Marcela. Essa foi a estratégia adotada. Essas crianças que têm algum fator de risco, elas não precisam esperar a idade. Porém, tem municípios que começaram justamente por essas crianças especiais, para depois entrarem nas idades específicas. Então, por isso que eu comentei, é interessante saber a estratégia de cada município, porque nem sempre é igual, né? Apesar da ciência afirmar que a Covid-19, incluindo a variante Omicron, dificilmente vai levar uma criança a um estado grave, né? Sabemos que não é descartada a possibilidade de internação. Inclusive, infelizmente, pode levar uma criança a óbito, né? A doença. Qual a importância da vacinação para essas crianças de 5 a 11 anos de idade? Bom, Marcela, a gente, quando a gente analisa a vacinação da criança, a gente tem uma visão de saúde pública. Ainda que as crianças tenham quadros clínicos mais leves, comparativamente com outras faixas etárias, não tem como você comparar uma criança com um idoso. Não há como comparar. Os quadros nas crianças são muito mais leves e assintomáticos. O problema também é matemático, é uma questão de denominador. Se você atinge uma quantidade enorme de crianças, você passa a ter números absolutos que não podem ser desprezados. Então, quando você tem muitas crianças acometidas pela doença, você espera que haja um número aumentado de internações e, obviamente, também de óbitos. Então, é o quanto esse número absoluto nos traz ensinamentos. A gente precisa aceitar esses números, a gente precisa intervir, o valor da vida. Então, tem uma série de contextos aí que a gente precisa analisar. Só para você ter uma ideia, não tem nada a ver com o Covid, mas para você sentir como nós, profissionais, olhamos esses números. Eu dei uma aula sobre meningites e estava lembrando que no sul da Austrália, por causa de 10 óbitos por meningite, doença meningocócica, eles vacinaram mais de 30 mil adolescentes. Aí você fica com 10 óbitos, o que isso significa? Então, esses números absolutos, a importância que eles têm, variam de acordo com a sua região, de acordo com a sua população, com as análises epidemiológicas que elas devem ser feitas. Então, nós temos em torno de mais de 2.400 óbitos em crianças desde o ano passado, isso não é um número desprezível em crianças e adolescentes, e um número de internações por síndrome respiratória aguda grave também superior a 30 mil. Então, esses números, para nós pediatras, quando nós comparamos com outras doenças imunopreveníveis, esses números extrapolam muito o que a gente tem visto. Qual é a eficácia da vacina? O estudo clínico foi feito não no ambiente de circulação de ômicron, mas de delta. Então, a eficácia foi de 90%, mas também tem uma outra, quando a gente fala em eficácia, o estudo foi feito de uma forma diferente. Na verdade, eles mediram títulos de anticorpos, e não especificamente eficácia para a doença. Compararam como se comporta numa faixa superior, que já havia sido testada, acima de 16 anos já havia sido testada, e compararam 12 e 15 anos com a população infantil, de 5 a 11 e 12 a 15 anos. E aí, o que eles viram? Que a resposta imunológica era igual. Por quê? Porque não faz sentido, se você está colocando no estudo uma criança que está mais resguardada em casa, você não pode pegar aquela criança e falar, agora você vai para o mundo real, porque a gente quer ver o quanto essa vacina vai funcionar em termos de eficácia para a doença. É uma questão ética. Então, foi um estudo que a gente chama de estudo ponte. Compara imunogenicidade. Quanto de anticorpo que gerou naquela faixa etária, comparativamente com a imediatamente superior, que foi de 12 a 15 anos. E o resultado foi o mesmo. O imunizante é bom para as duas faixas etárias, entendeu? A gente já fez isso com HPV. Por isso que tem muitas coisas que parecem novidades, mas quem tem bagagem de cultura de vacinação sabe que isso já foi feito anteriormente. Foi feito com HPV. O estudo com HPV foi a partir de crianças com 9 anos. Você não vai dar uma vacina de HPV e diz, olha, vai para o mundo, liberdade sexual, para a gente ver o quanto a vacina funciona. Aí usa esse recurso do estudo ponte, que é o estudo de anticorpos. O imunizante para a criança é diferente do adulto, né? Sim. Ele tem uma concentração menor. É um terço dessa concentração. E o volume final também é um pouco menor. Tanto que a apresentação do frasco vem até numa cor laranja para chamar a atenção da diferença e evitar esses erros programáticos na sala de vacinação. Tanto que houve uma orientação muito específica do Ministério da Saúde em relação à segurança. Eles fizeram algumas solicitações que os municípios vão atender na dependência das suas condições locais de evitar fazer a vacina de COVID em crianças junto com outras vacinas, tentar ambientes separados, para evitar exatamente esse erro programático de troca de imunizante. Tânia, depois da vacina, quanto tempo a criança leva para adquirir a imunidade contra a COVID-19? Já tem essa estimativa? Sim. Depois de aplicação de uma dose, o título de anticorpo, ele já está bem alto depois de 14 dias. Já funciona com uma dose. Mas a plenamente, funcionar de forma plena também, só depois de duas semanas após a aplicação da segunda dose. Tânia, após a vacinação, quais efeitos devem ser esperados? A gente já tem uma experiência dos Estados Unidos que eles vacinaram 8 milhões e 700 mil crianças com essa mesma vacina. Então, lá já foi, eles já reportaram os primeiros relatos de eventos adversos e a maioria realmente foi o que é esperado. São os eventos leves, são as reações locais, às vezes uma febrícula um pouquinho mais caidinha, mas nada do que a gente não esteja acostumado com as demais vacinas do calendário. Os eventos adversos mais graves foram extremamente raros. Então, a gente tem um perfil de segurança bom esperado para a maioria das vacinas que a gente já está acostumado. Nós temos vacinas no calendário pediátrico, são também reatogênicos, as mães já estão mais acostumadas. Eu acho até que é mais difícil lidar com esses eventos adversos no adulto do que na criança, porque na criança a mãe já tem esse tipo de hábito, o adulto não, o adulto não lembra do que aconteceu na infância e não recebe tantas vacinas como a criança. Por isso que vacinar adolescente eu acho mais difícil do que vacinar crianças. Agora, a criança que tomou uma outra vacina, quanto tempo, em quanto tempo ela pode tomar a vacina contra a Covid-19, esse período que ela deve esperar? Bom, Marcela, em relação a isso, quando a gente vacinou os adultos, nós no início também recomendamos esse intervalo de 15 dias por precaução, para evitar a associação de reações adversas que são atribuídas a uma vacina ou a outra para não misturar, para facilitar essa análise. Isso aconteceu no adulto, depois essa recomendação foi suspensa. E agora, na criança, como é novo e tudo para facilitar a avaliação de eventos adversos, isso é uma questão de responsabilidade, de transparência, não significa que vá se manter esse intervalo de 15 dias. Pode ser que, mais adiante, isso seja suspenso. Mas, no momento, para facilitar, para ficar mais claro para quem avalia, foi recomendado isso apenas por precaução. Bom, como que os pais devem lidar com tanta fake news em torno da vacinação infantil? O que a gente pede é o seguinte, isso, fake news, sempre aconteceu. Nós já vivemos isso em outras vacinações, HPV também foi algo muito importante, foi alvo de fake news. Até hoje, a gente tem problemas em relação a alguns grupos que fazem uma certa resistência em relação à vacinação. Mas, felizmente, isso é pouco. Então, eu acho que a melhor pessoa para conversar com os pais é o pediatra. Então, conversar sempre com o pediatra, avaliar a posição do seu pediatra, ele tem acesso a informes, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto da Sociedade Brasileira de Imunizações, do Ministério da Saúde, tem o CDC nos Estados Unidos, tem a Agência Europeia, eu acho que existem fontes seguras para buscar a informação que não um post de WhatsApp ali, muito rápido, que você às vezes abre e incorpora aquilo como uma verdade, mas existem fontes seguras para consulta e ninguém melhor do que isso para orientar do que o próprio pediatra. É importante destacar também que a vacina contra a Covid para crianças já é aprovada pela Anvisa desde o dia 16 de dezembro do ano passado, o que é importante. Sim, não só pela Anvisa, mas por todas as agências internacionais de peso e já é uma conduta adotada em vários países por uma necessidade sanitária e questões epidemiológicas também. Se a criança tiver tido Covid, quanto tempo depois ela pode tomar a vacina? 30 dias depois, a mesma recomendação que nós utilizamos nas outras faixas etárias. E o mesmo acontece se tiver gripadinho ou com qualquer doença é importante esperar a cura para poder se imunizar? Isso aí vai depender também do tipo de doença que foi, né? A gente não pode generalizar porque tem uma rinite, tem uma sinusite e existem outras doenças. Então, isso aí cabe uma avaliação individual para a gente não ser muito secretário porque existem doenças que têm um desenrolar mais complicado e aí precisa de um período maior. Mas, em geral, a gente espera o seguinte, acabou a fase aguda, está tudo bem, a gente já está orientando a vacinação porque também não pode perder muito tempo sem vacinar, né? Tem que voltar à escola e tudo, então tem que ter bom senso em relação a isso. Essa questão de prazo fixo de 30 dias, ele é complexo porque para umas doenças isso é demais e para outras pode ser de menos. Tânia, muito obrigada, a gente vai para um breve intervalo, rapidinho, não saia daí, a gente volta já, já. e aí a gente volta e aí A CIDADE NO BRASIL